Capítulo 42 Vidas Abreviadas Dali, fomos à casa de Cristina, que acabaram de receber a notícia de que seus dois filhos haviam desencarnado em desastre de automóvel. Os seus gritos, os da filha mais nova, dos empregados, cortavam o coração dos amigos da casa. Henrique e Pablo eram muito unidos, mas, como quase todos os jovens de hoje, levavam a mocidade como se ela fosse eterna. Carro importado, roupas de grife, telefone celular, perfume francês e só divertimento. Trabalho que é bom, pra quê? Eram ricos. Cursavam faculdade, mas esta é que esperava por eles. Iam lá de vez em quando. Todas as imprudências trazem consequências. E aqueles dois jovens, que dirigiam em alta velocidade, às vezes bêbados, agora levavam a sua família ao desespero. Fiquei pensando, como os pais não percebem que algo está errado com seus filhos, vendo-os dirigindo sem camisa, bêbados, nos finais de semana e nos churrascos dominicais? Como pode a família achar normal, que é coisa de adolescente? Adolescência não é imbecilidade. Podemos ser jovens, aproveitar a juventude, mas não ir além da trilha da dignidade. Aqueles dois jovens estavam sempre brincando com a vida. Por se considerarem ricos, detestavam os pobres. Conversar com eles era terrível. Só falavam de carros, mulheres e dinheiro. Nada liam, nem o jornal. Eram os bonitos, os ricos, os poderosos. Passamos a observar Cristina, que a mais parecia irmã de Henrique e Pablo. Corpo queimado pelo sol e modelado pelas boas academias de ginástica. O que será que essa gente pensa da morte, Henrico? Muitos são tão orgulhosos que julgam que só os pobres desencarnam. A casa, um palacete. Para cada um dos filhos, uma suíte. É, Henrico, deram tudo a Pablo e Henrique. Mas se esqueceram da religiosidade. E o homem precisa de Deus para bem viver no plano físico. Oramos naquela bela mansão. Depois Henrico e Pamela convidaram-nos para voltarmos à estação do adeus. E assim, logo lá estávamos. Os corpos dos garotos já tinham sido separados. Mas ao lado, na capela espiritual, os dois choravam muito. Inconformados com a morte. Pablo buscava o corpo físico, como que desejando voltar a ele. No entanto, o corpo, cultuado nas academias, ali não passava de um amontoado de carne, triturado pelo impacto do acidente. Eu não quero morrer. Sou tão jovem. Ajuda-me, meu Deus. Suplicava Henrique. Pablo gritava pela mãe e pelo pai. Papai, você tem tanto dinheiro. Não me deixe morrer. Aqueles dois jovens que julgavam que nada pudesse desacontecer, porque eram ricos, como se encontravam desesperados. Poucos momentos depois, a mãe, a irmã, enfim, todos foram chegando. Mas os dois espíritos, mesmo desligados do corpo físico, tinham nas suas casas mentais a aflição de agora terem de enfrentar a dura realidade do mundo espiritual. Mundo que os gananciosos e os pobres de amor relutam em nele viver ou ensinar os filhos a descobri-lo. É mais fácil ensinar o caminho do materialismo do que o caminho da perfeição. Henrique, com 22 anos, e Pablo, com 20, ali deitados, nada estavam compreendendo. E o pior é que eles nem imaginavam como tinham ido contra os planos de Deus. A capela era uma sala de visitas, onde os pais estavam recebendo os amigos para a dolorosa despedida. Perguntaram à mãe dos meninos, vamos chamar um padre? Não quero ninguém, sou comunista, não acredito em nada, nem em Deus. A avó começou a chorar ao ouvir da filha tal disparate. Olhei aquela bela mulher e nos pareceu ter saído das páginas, das revistas de moda, de tão bem tratada, e não pude deixar de rir. Comunista, socialista, aquela mulher não era mesmo, ela era materialista, um ser sem ideal, um ser para quem só as coisas palpáveis têm valor. Será que ela sabe que pobre come? Indagou Pâmela. A mulher que ali chorava era tão fútil que mesmo diante da dor fazia pose para os fotógrafos. Cheguei perto dos garotos e eles me olharam com aquele olhar de desprezo. Oi, como estão passando? Pablo olhou para Henrique e perguntou Conhece o palhaço? Nem passa por minha cabeça um dia tê-lo conhecido. Desculpe-me, mas vocês não poderiam ter me conhecido. Tenho vários anos no plano espiritual, mas eu os conheço porque trabalho contra os tóxicos e vocês dois gostam muito deles, não é verdade? Calha essa boca! Ninguém sabe de nada! Disse-me Henrique. Engana-se! Estão nas mãos da polícia todas as drogas que vocês carregavam no carro. Por favor! Nossos pais não podem saber. Sinto muito, mas nós só socorremos os doentes quando eles o desejam, o que não é o seu caso. Engana-se! Faremos tudo o que você desejar, desde que abafe o escândalo. Era só uma festinha de adolescentes. Adolescentes? Com tudo que é tipo de drogas? Só uma festinha? E depois não sei o que temos de lhe dar satisfação. Interveio, Pablo. Acho que ele trabalha aqui, ponderou Henrique. É colveiro? Perguntou-me, Pablo rindo. Não, não sou colveiro. Trabalho com livros espíritas e também com recuperação de drogados. Nisso, Henrique começou a gritar. Tinham fechado o caixão. Mesmo na enfermaria, ele sentia como se estivesse dentro dele. Pablo também e logo acabou a petulância. Ele se fez manso, chorando, chamando os pais. Quantos pais estão matando seus filhos, não lhes dando educação religiosa? Não importa qual seja a religião, mas todos os jovens necessitam da proteção de Deus, principalmente quando a violência adentra vários lares. jovem sem Deus, jovem doente. As crianças crescem sem ao menos dar bom dia para alguém. Por quê? Os pais não têm tempo de ensiná-las. Dormem e amanhecem sozinhas, porque aquele que nem sabe dizer bom dia dorme e acorda consigo mesmo. Quando os corpos desceram à terra, os dois precisaram ser medicados. Pablo gritava o nome da namorada. Henrique, muito estranho, apenas recordava as coisas materiais. E os pais choravam muito. Aquela mulher que desde o nascimento dos filhos nunca encontrou tempo para cuidar deles, estava sentindo saudades. Cristina jamais passou uma noite acordada com seus filhos, jamais brincou com eles. As babás eram suas mães. Nesse mundo de materialismo é que cresceram Pablo e Henrique. E agora ali na estação que iguala os homens, ela devolvia ao plano espiritual os filhos que ela, escrava da vaidade e do orgulho, não soube educar. desde crianças Pablo e Henrique só sabiam consumir. Agora, aqueles dois espíritos que tanto necessitavam de oração, buscavam a família, mas esta considerava que qualquer religião aprisiona o homem. Pamela chegou bem perto deles e iniciou uma prece. Pablo falou, detesto beato, nossos pais nos ensinaram a liberdade. Pamela calou-se, fomos saindo, orando baixinho. Fim do capítulo. Música 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 E é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã porque se você parar pra pensar na verdade não há e sou a gota d'água sou o grão de areia você me diz que seus pais não entendem mas você não entende seus pais e você culpa seus pais são e não se 먹 orando ou se ou são am e ou são po o